É só olhar e ver Quando olho para frente Vejo o futuro logo ali Não quero mais olhar pra trás Eu já sei por onde ir Caminhando lado a lado Ouvindo a voz da nossa gente Sempre atento no cuidado É contigo que eu vou Pra seguir em frente Sou Gladysson Sou guerreiro pé rachado Sim, senhor Sou Gladysson Tamo junto Sou mais um batalhador Sou Gladysson Sou guerreiro pé rachado Sim, senhor Sou Gladysson Tenho orgulho do meu acro e meu amor Vou construir mais um pedaço Nossa história tão bonita Com coragem, com vontade Avançar é minha vida Sou Gladysson Toco o barco Que o trabalho segue em frente Tenho a minha confiança Ele cuida da gente Sou Gladysson Sou Gladysson Sou guerreiro pé rachado Sim, senhor Sou Gladysson Tamo junto Sou mais um batalhador Sou Gladysson Sou guerreiro pé rachado Sim, senhor Sou Gladysson Tenho orgulho do meu acro Meu amor